Oitabulada, cá de quê? Fala pra mim Beatriz Quando dava pra geral, tu só vivia feliz Tá jogada pelos cantos, vem pra cá, que eu te faço legal Acho que você tá sentindo falta, falta de quê? Falta de palo Pulando, quicando, tá minha peri que tá rebolando Sentando bem forte na sua pica Acho que você tá sentindo falta, falta de quê? Falta de palo Acho que você tá sentindo falta, falta de quê? Falta de palo Pulando, quicando, tá minha peri que tá rebolando Sentando bem forte na sua pica DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Ah, o brabo do Mandelão Bem forte na sua pica E aí E aí